Alô, alô, fala Brasil, está no ar. Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem um cronista que merece. Talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Peça a sua cena. A minha é fazer esse programa de segunda a sexta, ou seja, todos os dias úteis, para tentar elucidar o que é esse país, esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Bom, meus amigos e minhas amigas, quem mora no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no caso eu, e tem os seus 47 anos de idade, igual a mim, vai se lembrar da famigerada gratificação faroeste. O que era isso? Era uma bonificação oferecida aos policiais que demonstrassem, abre aspas, autopreparo profissional ao agirem com destemida coragem para alcançar o sucesso das missões, fecha aspas, como dizia um decreto complementar da Secretaria de Estado, de Fazenda e Flanejamento do Rio de Janeiro, de fevereiro de 1998. Essa bonificação podia aumentar os proventos policiais em um percentual que variava de 50% a 150% do seu salário. Então, o policial que ganhasse essa bonificação podia ter crescido em seu salário entre 50% e 150%. Lembrando que, na época, como hoje, o salário do policial era uma miséria. E qual era a justificativa para essa gratificação, ou uma das justificativas para essa chamada gratificação faroeste? Primeiro, quem criou esse projeto, que virou um decreto, foi o general Linton Serqueira, que era, então, secretário de Segurança do governo Marcelo Alencar, no período de 1995 e 1998. E, segundo ele, isso era uma medida que poderia diminuir a corrupção na polícia e aumentar sua eficiência. Então, primeiro, ele admitia que existia corrupção e ineficiência na polícia, nas polícias do Rio de Janeiro. E uma forma de combater isso era oferecer essa dita gratificação faroeste. Serqueira era uma figura ligada ao regime militar, civil-militar, ao gerenciamento civil-militar empresarial. E, contraditoriamente, o Marcelo Alencar tinha sido advogado de presos políticos durante justamente o regime militar. Ou seja, estavam em campos opostos. O Linton Serqueira, inclusive, ele chefiou a equipe que executou o capitão Carlos Lamarca, um ex-membro do Exército Brasileiro, que desertou o Exército e passou a integrar a luta armada que combateu o regime naquele momento. Para muitos, essa proposta foi encarada como uma licença para matar, como uma espécie de excludente de ilicitude. Se lembra do excludente de ilicitude que o Moro, lá quando era ministro da Justiça, estava querendo emplacar, que é justamente o fato do policial que cometesse e matasse alguém durante um confronto, uma operação policial, ele não responderia, não seria investigado. Você teria esse suposto ilícito não excluído da sua ficha, porque ele, entre as coisas, teria motivado sobre forte tensão, estresse, alguma coisa nesse sentido. Então, mal comparando, seria algo análogo a esse excludente de ilicitude, mas já que não especificava o que seria o tal sucesso nas missões. O que seria esse sucesso? Prender? Matar? Isso não estava claro. A gratificação Foroeste marcou uma inflexão na política de segurança pública implementada até então pela gestão interior de Leonel Brizola, que era uma gestão mais ligada, talvez, a uma prática mais dentro dos direitos humanos, e que tinha sido bem criticada na época pela imprensa. E o que aconteceu em decorrência dessa chamada gratificação Foroeste? Um, o tráfico de drogas, acreditem, não diminuiu. E dois, olha só, o número de mortos, inclusive de policiais, aumentou, segundo o relatório produzido pelo Instituto de Estudos de Religião, IZER, em 1997. Esse estudo aponta que, entre 1995 e 1996, ocorreram 536 confrontos com a morte de 486 pessoas. Em 1993, o levantamento anterior, tinham sido 656 episódios, ou seja, confrontos nesse sentido, com 456 mortos, ou seja, tinham tido mais confrontos, mas menos mortos. Então, a conclusão é que essa política gerou mais morte, pode ter menos conflitos. Essa política aí matou mais do que a política até então vigente na época do Brizola. Foi a partir daí que se criou o termo alto de resistência. Isso se explicou muito em voga durante algum tempo, até que foi substituído pelas expressões de lesão corporal decorrente de oposição à intervenção policial, ou homicídio decorrente de oposição de intervenção policial. Então, hoje, não é mais alta resistência, são essas terminologias que se utilizam. Assim, essa política, implementada pelo Milton Serqueira, na gestão do Marcelo Lencar, não deu resultado. Aliás, deu sim, né? Os mortos de sempre, seja entre criminosos, policiais ou inocentes. E por que lembrar da gratificação do Faroeste hoje? Primeiro, porque sou historiador. E, seguindo a máxima do historiador inglês Peter Burke, minha função é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, tem muitos que querem esquecer isso e eu estou aqui para lembrar. Eu não, os historiadores estão aqui para lembrar. E, segundo, porque ontem o governador Cláudio Castro, com outra roupagem, fez algo semelhante. Não é igual, mas é um ponto quanto semelhante. O governador anunciou em suas redes sociais a publicação de um decreto que premia policiais civis e militares que apreenderem fuzis durante serviço ou folga remunerada. Bom, governador, como o senhor não especifica a forma como esses fuzis devem ser apreendidos, ou seja, através de trabalho de inteligência ou não, podemos nós especular duas situações em que isso possa ocorrer. Estou dizendo o que vai ser e o que pode. Um, em decorrência do confronto direto com criminosos, o que pode gerar mortes dos de sempre também. Aliás, os de sempre já citados. Dois, através de acordos com os próprios criminosos que possam beneficiar os dois lados. Portanto, corrupção. E quem irá dizer que não? Esse decreto tem dividido opiniões de especialistas e, mesmo dentro da própria Secretaria de Segurança, não existe consenso nas internas, pelo que a gente pôde apurar. E nós apuramos, em alguma medida, com informações de lá de dentro também temos nossos canais. Em nossa opinião, essa é uma forma de agradar as forças policiais que foram sucateadas, de fato, pelas últimas gestões, sem tocar no cerne do problema. Lembrando que, desde Sérgio Cabral, o apoio da polícia tem sido buscado pelo governo através de liberação de verbas. No caso, o Cabral com a UPP. Foram quase, se não me engano, foram alguns bilhões. Posso estar enganado, então, não vou reafirmar. E o extermínio vai continuar. E vão morrer os de sempre. Aliás, como morreu ontem o jovem, um adolescente jovem, Brian da Silva Ferreira dos Santos, morador de São Gonçalo, num bairro chamado Apolo III, ainda em circunstâncias que estão sendo apuradas, mas, certamente, vítima dessa violência. Não sabemos se policial, mas vítima dessa violência que tem ceifado a vida de jovens pretos, pobres, que são os de sempre. E, tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!